Boa noite amigos do canal Curtindo Minha Mota Eu, Erickson Nobre Hoje nós vamos começar um novo quadro Ele vai se chamar Papo 9 Hoje vai estrear o nosso amigo Dr. Daniel Li-Ondari É o nosso convidado de hoje E vai esclarecer algumas dúvidas, mitos E eu quero que você assista até o final E você vai poder aprender mais sobre esse assunto Epinose Ele de bom grato nos recebeu E nós temos o prazer de estar aqui hoje Daniel, muito obrigado pelo seu convite Por receber a gente E eu gostaria de saber assim de você Primeiro, que você se apresente Para os nossos amigos do canal Fabinho, um pouquinho mais do que vai ser Primeiramente obrigado Obrigado pelo convite de poder participar aqui O programa estreia, é isso? Isso, estreia Muito bom, me sinto privilegiado Sim Eu sou Daniel Li-Ondari Sou hipnoterapeuta De formação em hipnoterapia avançada Em programação neurolinguística E também em medicina germânica Raikund Através dessas três terapias Eu creio um método Que eu chamo de método de um talio Que utiliza para ajudar as pessoas Com doenças emocionais Crenças limitantes Bloqueios e tudo mais Hipnose O que é hipnose? Sim, essa é a grande pergunta A gente que é leigo A gente fala A hipnose atinge o que? O que é a hipnose? Então hoje Daniel, essa pergunta Muita gente quer fazer O que é a hipnose? A hipnose é importante entender Que é um estado natural da mente humana Então todos nós passamos por estado hipnótico O dia todo, o tempo todo Quando? Aqueles momentos que a gente está fazendo algo De forma automática Por exemplo Quando a gente está dirigindo A gente vai de um ponto ao outro E nem se lembra o caminho que a gente fez Nesse momento a gente está em estado hipnótico É um estado natural da mente humana Então o momento que a nossa mente utiliza Para economizar energia Ela utiliza aquilo que está dentro do nosso subconsciente Ao mesmo tempo que quando a gente está assistindo um filme Ou na TV A gente se emociona com aquilo que a gente está vendo A gente está em estado hipnótico Por quê? Porque todas as nossas emoções Estão no subconsciente Então toda vez que uma sugestão Atravessa um fator crítico E acessa o subconsciente Nós estamos em estado hipnótico Daniel, quando a gente está hipnotizado A gente fica inconsciente? A gente fica em transe? Como que a nossa mente funciona? A gente fica em estado de relaxamento Mas não inconsciente Como eu acabei de citar um exemplo aqui Quando a gente está assistindo uma TV A gente está se sentindo toda aquela emoção A gente está consciente A gente sabe do que está acontecendo Se por algum motivo você quiser levantar Desligar a TV e sair Você sai O estado hipnótico é a mesma coisa Quando você está em estado hipnótico Você pode sair o tempo todo O que é mais interessante ainda É que quando a gente está em estado hipnótico A nossa consciência fica de 200 a 300 vezes mais em alerta E por que isso acontece? Porque a nossa mente sempre busca nos proteger Então o que acontece? No momento que você está dirigindo lá Porque às vezes você está pensando em outras coisas Mas você é curado Porque você já está ali Você não precisa pensar Se vai virar para a esquerda Para a direita Se vai mudar de marcha De forma subconsciente Você já sabe o caminho que vai ser feito Nesse momento você já passa no cachorro Passa no gato Alguma coisa na sua frente Você já toma um susto Isso é a sua consciência te alertando no perigo Então quando você está em estado hipnótico Na realidade a sua consciência Ela se eleva a 200 a 300 vezes mais em alerta Do que agora que a gente conversou Outra pergunta Quando a gente está hipnotizado Tem perigo de nós não acordarmos mais? De maneira nenhuma Até porque não estará dormindo Sim O estado hipnótico não é dormir Então por isso não existe essa possibilidade De não acordar durante o estado A pessoa que está nos hipnotizando Ela pode requerer da gente Alguma coisa que a gente não queira fazer? De maneira nenhuma também Por que? A hipnose ela é consensual Então tudo acontece Tudo só acontece sendo autorizado Pela pessoa que está em estado hipnótico Como eu disse Ela está totalmente consciente Então ela está no controle De tudo que está acontecendo Quando está no momento Que nós estamos hipnotizados Nós naturalmente Nós revelamos segredos Contamos coisas Que nós não sabemos Ou Não Um dos itens importantes É que constrangimento Ele corta o estado hipnótico Então se por algum motivo Tiver alguma pergunta Que seja constrangedora Para a pessoa Pensando aqui Num estado de terapia Num momento de terapia Na hora ela sai do estado hipnótico Porque vai constranger a pessoa E a nossa mente sempre nos busca Proteger de três coisas principais Frustração Dor E constrangimento Então o segredo ali Só vai revelar Se a pessoa realmente quiser Se a pessoa não quiser Ela não arrecada E agora Uma coisa também que é curiosa Os palcos A gente vê as pessoas Ah, come cebola Com sabor de maçã O que que eles fazem No palco? O que que acontece? Todo esse entretenimento Um pouco antes De começar esse evento É feito O que nós chamamos De convincers São pequenos testes Para ver quais as pessoas Que estão Com a atitude mental Correta para participar Primeiro Se as pessoas estão ali Participando desse evento Elas querem passar Pela experiência De estar em estado hipnótico Então quando ela passa Para esse convincers O hipnotista vai escolher Algumas pessoas Para subir para o palco E vai dar a sugestão Vai levar as pessoas Para o estado hipnótico Que dá a sugestão Se a pessoa está ali no palco Querendo participar Ela já não se sente Constrangida Está ali Ela já é uma pessoa Mais extrovertida Mais à vontade E querendo passar Aquela experiência Então quando isso acontece E o hipnotista coloca Uma sugestão ali No subconsciente Ela logo aceita Para de repente Comer uma cebola Com sabor de maçã Ou ver um artista famoso Ou qualquer outra situação Que pode acontecer Você pode perceber Que em nenhum momento Existe constrangimento Ela aceita Porque ela aceita Se houver algum constrangimento Alguma coisa Que vai incomodar Aquela pessoa Na hora ela não aceita A sugestão O organismo dela O sistema A mente dela Protege E assim O que a hipnose Pode ajudar Diretamente Em experiências Que você já teve Com pessoas Então a hipnose Na realidade Ela só é uma ferramenta Que a gente utiliza Para a hipnoterapia Por que? Com um estado hipnótico Conseguimos acessar O subconsciente Subconsciente da mente Ali a gente busca A emoção Que está associada A algum trauma Que a pessoa vivenciou Então muitas vezes A pessoa sofre de depressão Ansiedade Síndrome de pânico E tantas outras doenças Emocionais E através do estado hipnótico A gente consegue acessar Chegar até onde Se iniciou essa emoção E tratar na ponte Por isso que a hipnoterapia Ela é tão eficaz Nos tratamentos De doenças emocionais Justamente por causa disso Porque ela vai tratar Na causa Ela vai fazer daí o que? O subconsciente entender Que o motivo Que ela sente aquilo Não é mais necessário Então a mente Começa a reprogramar A pensar de uma maneira diferente A ter uma percepção Do mundo De forma diferente Gente Você vê que Algumas coisas Que nós não temos conhecimento Torna-se um mito Torna-se Um monstro E tem hora Que nós temos que Conhecer Para poder saber O que aquilo vai Fazer De bem Ou aquilo que a gente Não quer Então Muito importante Esse assunto O doutor Daniel Ele Foi muito feliz E colocou as coisas Diretamente E assim Daniel Deixa eu te fazer A conclusão A pessoa que chega Aqui no seu consultório A pessoa chega Com um problema emocional Qual que é a primeira coisa Que você aborda ela Fala assim É isso Então Existe algo Que eu chamo de Metamodelagem Que a gente faz Algumas perguntas Para entender A real situação Da pessoa Muitas vezes Atrás dessas perguntas A gente já consegue Até chegar Aonde está o ponto Que a pessoa Precisa tratar Facilitando Na hora do tratamento Da hipnoterapia E assim Cada pessoa Tem uma experiência De vida diferente Então cada pessoa Tem uma percepção De mundo diferente Por isso que muitas vezes Nós estamos no mês De setembro Que é o mês Que fala muito Sobre o suicídio Sobre a depressão Que é o mês também E é importante Muitas vezes as pessoas Falar Depressão é bobeira Depressão é besteira A pessoa que não quer Ou às vezes a pessoa Não consegue trabalhar Para a depressão Falar que não quer trabalhar Porque é barato Não tem nada disso Na realidade A mente criou aquilo Ela levou para esse Estado depressivo E muitas vezes As pessoas não conseguem De verdade Se ajudar Ela precisa buscar Outras pessoas E a hipnoterapia Nesse sentido Ela é muito eficaz Porque ela vai buscar A causa De onde aquilo se iniciou E tratar E por isso que A gente tem Excelentes resultados Seja depressão Seja ansiedade Seja crise de pânico Tem situações também De crenças limitantes Bloqueios de relacionamento E tantas outras Falarem em público Também Tantas coisas Que podem vir a acontecer Porque a pessoa Foi programada Aconteceu episódios Na vida da pessoa Que fez com que a pessoa Agisse dessa forma Muito bom Gente Eu queria conversar mais Com ele Porque tem muitas dúvidas Mas eu quero deixar Para você que está assistindo Tiver alguma dúvida Quiser uma consulta Com o doutor Nós vamos deixar O contato dele Como deixar na descrição Entre em contato Você vai ser ajudado E se as pessoas falam Que não tem mais jeito Deus E a terapia Pode te ajudar Então eu queria agradecer a você Que ficou até agora Nos assistindo E eu queria agradecer Doutor Daniel Pela sua gentileza De ter nos recebido E vai ter outras vezes Também Nós vamos Fazer muitas abordagens A você Para poder ajudar A você E a nós Também com algumas dúvidas Muito obrigado Eu que agradeço Por poder participar aqui Gostaria também De só acrescentar uma coisa Nós que somos cristãos Existe muito bloqueio Nessa relação Entre os cristãos Da hipnose O que é hipnose Porque muitas pessoas Não tem o entendimento Então hipnose É o estado natural Da mente humana Não tem nada místico Nada espiritual Nada disso Pelo contrário Se é um estado natural Da mente humana Quem criou a mente humana Nós cremos que foi Deus Então Agradeço Por poder participar Conte comigo Para mais episódios Do seu programa Estarei aqui disponível Muito obrigado Obrigado gente Então você que não é inscrito Se inscreva no canal Deixe seu like E faça seus comentários E as perguntas Que vocês fizerem Vou passar para o doutor E eu tenho certeza Que ele vai poder Te ajudar em alguma coisa Só vai contribuir Na sua vida E para fechar Eu queria agradecer Carlos Marien Que nos presenteou Com esse quadro Muito bonito Eu sou grato Muito obrigado Seu Carlos Abraço Que Deus abençoe A todos Fique com Deus Abraço Amém Um Toro Amém Silicon